Ai, te pego, ai, ai, te pego, pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, música canta na Tocente MC Rony começou a cantar E passou a menina mais linda Tenho coragem, pensei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado, música canta na Tocente MC Rony começou a cantar E passou a menina mais linda Tenho coragem, pensei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Mas eu te pego, mas eu te pego Ai se eu te pego, ai se eu te pego Ai se eu te pego, ai se eu te pego Ai se eu te pego